Integrado nos Jogos Desportivos das Freguesias de Laranjeiro e Feijói, no Campeonato Regional da Associação de Atletismo de Setúbal, decorreu no Pavilhão Municipal do Laranjeiro o oitavo torneio de salto em altura indoor. Este torneio não se fez nos últimos dois anos. Em 2020 era dia 15 e fechou tudo a dia 11. Portanto, tínhamos tudo preparado para uma grande festa também. Mas é o reativar das nossas atividades, nomeadamente do salto em altura. Tivemos a segunda maior participação de sempre, a maior porcentagem de participantes em termos de inscritos participantes. Tivemos já um recorde igualado do torneio, mas os recordes aqui do torneio já são recordes de muita qualidade, dificilmente são batidos e já foi batido um outro recorde também. Esta iniciativa, o Campeonato Regional Salto e Altura Indoor, superou as nossas expectativas. Hoje tivemos aqui à volta de 180 crianças, desde os beijamins até aos séniores. Após uma paragem de dois anos, hoje iniciámos esta prova com esta moldura humana na freguesia da União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó. Tem sido uma junta de freguesia bastante estratégica na dinâmica do atletismo, do conceito de Dalmada. Cerca de 180 atletas de todos os calões participaram neste torneio. Estas provas de salto em altura, principalmente, são um bocadinho raras. Ainda por cima do salão, esta é a única do ano. A única que eu já alguma vez vi foi esta mesmo do salão. É sempre uma nova experiência. O treinamento da modalidade é chegar a Abril, onde são os nacionais, e fazer o melhor que puder. Agora que sou sub-23, estou um novo escalão, sou dos mais novos, é dar uma melhor. Estou na faculdade. É um pouco difícil, mas dá sempre. Com um pouco de esforço e uma boa gestão de tempo, dá tudo. Isto é um desporto que é para todos. Há muitas modalidades, eu que o diga, dedicado, faço 10 provas, faço um bocadinho de tudo, tenho que estar preparado. Há sempre uma disciplina adaptada para cada um. Cada um pode brilhar. Sinto-me tranquila para fazer esta prova. Acho que não tenho de encarar com stress, não é a minha disciplina. E venho para aqui para me divertir e para também sair um bocadinho do estímulo, que é as barreiras. Isto é um ponto fundamental, é uma base para a nossa formação. Para assim dizer, eu acredito que sem isto não se fundariam atletas de alto nível. Eu gostaria de representar Portugal. Sem dúvida, gostava muito melhor aos meus tempos, porque acho que tenho capacidade para isso, mas ainda não surgiram. Estou à espera de uma oportunidade, mas é isso. Este ano está a ser um desafio, porque eu entrei na faculdade este ano e está a ser muito difícil para mim conciliar tudo um pouco, porque os treinos dizem muito de mim, treino seis vezes por semana. E sinto que tem sido difícil de conciliar, mas acho que tudo se faz quando se quer. O importante é fazer-se, é continuar e acreditar-se sempre que vale a pena, mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja tudo, o que importa é fazer-se. E é com gosto, sem dúvida. Este momento estou no núcleo e tenho gostado imenso. Acho que é um clube incrível. Há quanto tempo é que tu praticas a modalidade? Há um ano, mas já treinei antigamente. Há para aí uns quatro anos andava cá a treinar, mas só que eu parei. Acabou-me fazer uma pausa do atletismo, acabou-me experimentar o futebol, que não experimentava há algum tempo. Sempre tive essa curiosidade, desde pequeno. O atletismo nunca saiu de mim, sempre ficou dentro de mim o atletismo. E quis voltar. Até hoje é recorde, sim. Agora é 1,60. O atletismo não é um desporto como todos os outros. É um desporto, é um equilíbrio individual, mas também é coletivo. É um certo ponto. É um grupo de amigos, num clube, que até motivamos uns aos outros. Dá-me dar para sair da escola, é para divertir. Eu também gosto, eu recomendo-se. A organização esteve a cargo do núcleo desportivo Juvenil do Laranjeiro, com o apoio das juntas de freguesias de Laranjeiro e Feijó. Felicitar a organização, em nome do Executivo da Junta, pela maneira muito lesta e muito organizada que ele está a decorrer. É uma organização do núcleo desportivo Juvenil do Laranjeiro, enquadrado nos Jogos Desportivos, que além do mais, é importante também, por uma razão que estamos a homenagear, o José Hermínio de Bernardo, que será o patrono destes Jogos Desportivos, pelos seus 50 anos de dedicação ao desporto e ao associativismo, especialmente no atletismo. O ser patrono do torneio, para mim é um grande orgulho, uma grande honra. Nunca chegaria aqui e ser o patrono, e fazer 50 anos de atividade este ano, de atividade, não, de dirigismo, dirigismo, treino, faz 50 anos este ano. Sem esquecer quem, comigo, nomeadamente, nos primeiros tempos do núcleo, e aqueles que agora andam, em alguns deles, há 20 anos também. Uma das nossas pontes de honra é o apoio ao associativismo e ao desporto, também à cultura, porque o associativismo também está muito ligado à cultura, mas como estamos em movimento, num evento desportivo, é importante nós referenciarmos de facto o desporto. Vale a pena praticar desporto, não só para o seu desenvolvimento físico dos nossos jovens, rapazes e raparigas, hoje tivemos aqui um grande conjunto de moças também, que normalmente em outras mobilidades é um bocado difícil, mas aqui, neste número de atletismo, conseguimos ter aqui um grande número de jovens, principalmente até aos 16 anos, e é importante nós referirmos isso. Estas coletividades, estas dão tudo o que têm, às vezes com poucos apoios, nós, Junta de Freguesia, apoiamos todas as iniciativas, todas as coletividades que assim o queiram promover. Nós não faríamos nada destas atividades se não fosse uma parceria com a Junta de Freguesia, portanto, tudo o que é despesas é a Junta de Freguesia que assume, mas, e não só as despesas daqui do torneio, como os protocolos que tem connosco em termos da nossa atividade, portanto, não seria possível. Portanto, um agradecimento de nós, da própria associação, penso eu, na forma como nos têm ajudado para dinamizar este torneio e não só.